E aí você imagina o seguinte, a gente vai listar alguns benefícios, mas eu vou citar também algumas perguntas que a gente precisa responder antes de estudar a possibilidade de colocar um dispositivo como esse. Por quê? Eu estava conversando com um dos clientes recentemente e a primeira coisa que ele pergunta é, quanto custa? Só que a pergunta que eu acho que seria mais ideal para esse cenário é, quanto eu vou ter de retorno? Porque quanto custa é relativo. Qual o valor que isso vai trazer para a sua operação? Que retorno vai ter, com certeza. Se o dispositivo se paga em 11 meses e se ele dura, sei lá, 5, 10 anos, você tem 9 anos de tranquilidade. Acabou os problemas de preço errado na loja, acabou os problemas de ficar chamando a atenção de promotor ou de repositor que esquece de fazer ou que faz errado, acabou os problemas de ter que ficar gerenciando o preço errado no PDV por conta de preço errado na gôndola. Olha o quanto se ganha com a implementação de uma tecnologia dessa. E o mais interessante é que isso tudo nitidamente leva ao que você falou, né? Porque o cara que pretende fazer um investimento de tecnologia para o negócio dele, raramente ele acorda com o desejo de ir lá e fazer a aquisição, principalmente de tecnologia. Então, realmente, ele descobrir o quanto isso pode trazer de retorno seria a saída mais inteligente. Até porque esse produto, além de ter opções dentro desse processo que a Auticopa entrega, tem a possibilidade de aumentar as margens do cliente e as vendas também. Eu me recordo muito de uma situação que eu ouvi quando essa tecnologia veio a primeira vez para o Brasil, que ainda era muito caro. hoje, realmente, tem se tornado um processo mais viável. E foi realmente uma das perguntas, pô, aumenta a margem como? E aí foi colocada uma situação que é muito bacana, que hoje é humanamente impossível de ser feita com as etiquetas em papel. Sim. Que é o fato de você ter ali um período específico, uma época específica, onde você sabe que vai ter algum tipo de evento que propicia a compra de determinado produto. Você aumenta lá X centavos em um subgrupo. Exatamente, por exemplo, se elimina, por exemplo. Exato. Acho que está até melhor. Você pode pegar ali aquela ilha que é colocada, né? Altera lá R$0,03, sua margem já... E você faz isso automaticamente muito rápido. Trocou tudo, já está tudo preparado, você foi lá e aumentou. Então, dá para o cara que hoje faz a promoção lá na loja, né? Falar, né? Como que é o nome do cara que faz isso? Locutor. Locutor. Então, o cara que vai lá e faz esse tipo de anúncio, ele já pode fazer imediatamente você gerar algum tipo de benefício. Então, aí a gente aumenta a margem e também consegue aumentar a venda, né? Porque hoje é possível fazer principalmente com o ponto que você relacionou de um produto que está perto do vencimento, onde você pode diminuir um pouco o preço dele e anunciar rapidamente. Faz a rebaixa. Já faz a rebaixa. Tem razão. São dois pontos que esse produto agrega muito bem.